Não é uma forma errada de estudar, mas seria, vamos dizer, você está investindo demais seu tempo em algo que talvez vai ter um limite. Então, e aqui, o João, você estava falando, a gente está falando bastante aí sobre estudar gramática, sobre dar essa pitada de gramática um pouquinho, mas eu te pergunto, existe alguma forma errada de estudar gramática? De estudar gramática, não, mas se você ficar preso no que é confortável, às vezes você gosta de formato de aula de inglês que tem uma influência do nosso ensino, como a gente conversou antes, que é sobre se focar mais na teoria, se você está se sentindo muito confortável, se você está preocupando demais com as regras, eu diria que esse seria o maior erro. Não é uma forma errada de estudar, mas seria, vamos dizer, você está investindo demais seu tempo em algo que talvez vai ter um limite. Por quê? Imagina você está no meio da conversa, você está lá conversando, aí você está lá, peraí, esse é o present perfect agora? Se você está precisando voltar no meio da conversa, no meio da comunicação, esse lag já vai te deixar preocupado, você já vai perder a confiança, já vai travar só por você estar buscando uma resposta, talvez na hora errada. Então, tem hora para tudo, eu gosto da gramática como uma, tipo um pré-jogo, você vai ver nos meus PDFs, nas minhas aulas, sempre começa com a parte da gramática e vai expandindo para a parte mais prática. Por quê? Você já tem ele em mente, até as temporadas, as primeiras aulas são mais fortes na parte da gramática, por quê? Para nas aulas subsequentes, você poder usar o que você aprendeu na aula da gramática de uma forma mais criativa, mais ampla. Saquei.